A mim não me importa se tu estás morto ou vivo A mim não me importa se tu estás morto ou vivo Porque eu sou o Senhor de mortos e de vivos Então Jesus lhes revelou Cuidado que ninguém vos seduza Pois muitos são os que virão em meu nome Proclamando Eu sou o Cristo E desencaminharão muitas pessoas Cada vez que meu pai mandar fazer vinho Cada vez que ele me mandar fazer Ele me dará o poder para transformar água e vinho Nos últimos anos Diversas pessoas ao redor do mundo Afirmaram ser ninguém mais, ninguém menos Que Jesus Cristo O Filho de Deus Por muita gente foram chamados de loucos Por outros tratados como deuses Uma seita polêmica Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo Eu sou o Cristo É inacreditável como o ser humano pode ser facilmente enganado Uma prova disso Foi um império construído por José Luiz de Jesus Miranda O porto-riquênio que afirmava para todos Seu filho de Deus Eu sou o Cristo José Luiz ficou rico após fundar o movimento Crescendo em Graça E mesmo após sua morte em 17 de novembro de 2013 Muitos de seus fiéis ainda aguardam sua ressurreição O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado O corpo dele vai ser transformado A semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré Então, numerosos falsos profetas surgirão E enganarão a muitos Sem dúvidas O surgimento de falsos profetas ao redor do mundo É um sinal claro dos últimos dias Eles estão por toda parte Alguns são fáceis de serem notados Já outros agem de forma sorrateira Se escondendo atrás da teologia da prosperidade, por exemplo E por trás da famosa teologia coach Essa mensagem dizia assim O Senhor Jesus te ama, amado, não é assim? O Senhor Jesus te ama, filho O Senhor Jesus te quer na igreja Quem é que não quer? Vê como estás Jesus te aceita a si mesmo Aqui nós não temos Ele te compreende Compreende bem 1 Tessalão de Centro 4, 13 E essa é a vontade de Deus A vossa santificação Ele te compreende bem João 8 Cadê teus acusadores? Não sei Eu não te condeno também Agora vá e crie vergonha Não peques Mais Meu irmão, uma coisa é fato, viu? Quem não estuda esse livro aqui Cai no golpe Cai no golpe porque Um falso profeta Ele é mestre na enganação A pessoa vai enganadinho O inferno Pensando que está indo para o céu Então Esse vídeo é um alerta, viu? Amados Não deis crédito a qualquer espírito Antes, porém, avaliai com cuidado Se os espíritos procedem de Deus Porquanto muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo São diversos os textos Onde a Bíblia nos alerta Sobre o perigo dos falsos profetas Se tratam de agentes de Satanás na Terra Uma vez caindo em sua lábia O estrago é grande Na maioria dos casos O fiel segue crendo que está verdadeiramente caminhando para o céu Mas não está Meu irmão, é por isso que todo crente precisa estudar a Bíblia Mas estudar mesmo Olha, um dia o anjo que caiu Ele foi capaz de enganar uma terça parte dos anjos de Deus Se ele conseguiu enganar anjo Meu irmão, imagine o que ele não faz Um ser humano de carne e osso que não lê a Bíblia Só para você entender do que um falso profeta é capaz Uma certa feita um pastor na África estava pregando E de repente ele parou e disse assim Olha, eu acabei de receber uma revelação do alto Deus acaba de falar para mim que quem sair agora E comer a grama do pátio, do templo Vai ser abençoado Sabe o que foi que o povo fez? Todo mundo saiu correndo Como você vê aí nas imagens É uma coisa triste de mostrar, né? Mas todo mundo saiu Começou a comer capim Como se fosse animal Só para você entender do que um falso profeta não é capaz E talvez você se pergunte assim Missionário, mas como é que a pessoa cai num engano desse? Meu irmão, um falso profeta não é uma pessoa comum Se trata de um agente do diabo na terra É uma pessoa revertida de demônio para enganar Para causar lavagem cerebral Olha só, tem gente que mete a mão no bolso Tira mil reais que ele não tem Para pagar um voto Sendo que aquele dinheiro Era para ele comprar remédio Ou colocar comida na mesa A pessoa vai lá Segue a recomendação de um falso profeta E paga uma coisa cara Compra um objeto sagrado Entre aspas, né? E traz para casa A pessoa que não estuda a Bíblia Meu irmão Ele pode ser facilmente manobrado É por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo para vocês É para trazer esse alerta João, ele disse assim Olha, não deis crédito em qualquer espírito Tome cuidado Porque tem espírito que vem do inferno mesmo Para enganar a pessoa Somente estudando a Bíblia Você consegue identificar Quando uma pessoa não está sendo mais usada por Deus Você sabe, fulano saiu da Bíblia Fique muito esperto Quando um pregador falar assim Olha, eu estou fazendo isso aqui Porque é um mistério entre eu e Deus Normalmente, muita gente usa essa estratégia Para justificar uma heresia Ah, é um mistério entre eu e Deus É um mistério da mata fechada É uma coisa entre eu e Deus Fique ligado, meu irmão Porque se trata de gente que não tem nada de Deus na vida Fique ligado, porque nós estamos no tempo do engano Fique ligado, porque segundo as escrituras Os falsos profetas iriam aparecer de montão nos últimos dias Amados, não deis créditos a qualquer espírito Eu termino o vídeo com esse versículo bíblico Amém? Deus te abençoe Compartilhe esse vídeo com mais pessoas Se você foi realmente edificado por essa palavra Compartilhe no nome de Jesus E se você deseja descobrir como fazer uma renda extra Trabalhando em casa Assista agora o vídeo do meu irmão Todimas Torres, viu? Não se trata de pegadinha, claro Não se trata de enrolação E nem de coisa fraudulenta, viu? Se trata de um trabalho sério Que tem mudado a vida de muita gente Assista o vídeo E muito obrigado por ter ficado até o final Pois é pessoal, a paz a todos Primeiramente, muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E eu fico muito feliz em poder vir aqui no canal Aprendendo na Palavra com o nosso amigo e irmão Cleiton Eu também fico muito feliz em poder trazer pra vocês Uma oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra Se hoje você acompanha um canal e precisa fazer uma renda extra Eu vou te ajudar É só você seguir as recomendações que eu vou te passar aqui Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado E você vai me chamar no meu WhatsApp Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona E te mandar um mini curso gratuito Pra você dar os seus primeiros passos Inclusive, dá uma olhada nesses resultados que estão aparecendo aí na tela São de pessoas que vieram até meu WhatsApp Aprenderam comigo, colocaram em prática E já estão fazendo R$500, R$850 Ou até muito mais do que R$1.000 por mês Isso 100% de casa, tá? Utilizando um celular conectado com a internet Se porventura você ficou interessado ou até mesmo curioso É só você clicar no primeiro link do comentário fixado Me chamar no meu WhatsApp Porque eu mesmo vou te atender E te passar todas as informações Então vai lá Que eu estou te esperando Deus te abençoe